O prefeito Topazio Neto saiu pra uma missão fora do Brasil, uma missão de alguns dias no Uruguai, a convite do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que aliás, BID, que por sua vez já inclusive emprestou recursos, fez financiamento pra obras em Florianópolis, tinha uma escola construída nos ingleses com recursos do BID, inclusive o secretário de educação foi acompanhando o prefeito ao Uruguai junto com o secretário adjunto, e nós estamos com o prefeito em exercício, Roberto Catumi, presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, que atua nesse momento como prefeito em exercício pelos próximos dez dias. Vereador Roberto Catumi, prefeito em exercício, como vai? Vereador Catumi, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Manuel, boa tarde a todos os seus ouvintes aí da Jovem Pan. A gente, é uma honra, né, poder estar aqui em exercício, substituindo o prefeito Topaz numa missão oficial lá no Uruguai, e então estamos aqui como prefeito pra dar continuidade ao trabalho que ele vem fazendo e tentar, pelo menos, manter no mesmo nível que ele vinha mantendo aqui à frente da prefeitura. É importante, eu quero começar pelo contexto histórico, primeiro, né, porque o senhor é um vereador já experiente, presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, mas o que que significa pra um manézinho nativo da ilha de Santa Catarina assumir a cadeira de prefeito, que é a cadeira mais importante do município, a cadeira mais importante da cidade? Ah, sem dúvida nenhuma. É um momento ímpar, né, sair lá da armação do Pantano do Sul, filho de pescador, neto de pescador, sandália de dedo no pé, e hoje estar à frente da capital dos catarinenses, é muita bondade de Deus na minha vida, eu sempre tenho que agradecer porque realmente chegar até aqui é uma grande honra, foi muito trabalho, mas sem dúvida nenhuma não chegaria aqui senão meus amigos, as pessoas que acreditam no Catume, ao prefeito Topaz que fez esse gesto, realmente é uma grande honra e eu não tenho nem palavras pra escrever a emoção e a felicidade que eu me encontro à frente da prefeitura. Que bacana. Vereador Roberto Catume, o senhor pegou um momento importante do município, né, nesses próximos dias, é, temos aí esse alerta de chuva, é um problema, né, porque a prefeitura querendo ou não, a partir do momento em que se tem um alerta de possibilidade, inclusive de estragos, alagamentos costeiros, é preciso colocar uma infraestrutura à disposição da cidade pra atuar de maneira emergencial, eu queria saber quais são as suas determinações em relação a isso. E num segundo, uma segunda pergunta, é, o senhor tá evidentemente nesses dias, eu acredito que o senhor vai botar algum projeto em execução no município, vai assinar alguma lei importante ou vai sancionar algo, né, o que que tá no seu plano, o que que tá no seu radar? Bom, é, sobre as chuvas que estão marcando pras próximas 24 horas, já tivemos reunião hoje na Defesa Civil, o município está preparado, né, com toda a sua equipe, já que já é modelo também, né, Florianópolis realmente tem uma comissão, uma equipe muito grande, que vem se especializando em dar aquela ajuda imediata, caso o município sofrer com essa forte vendaval e com as chuvas. Então, hoje a gente já determinou, toda a equipe técnica da Prefeitura já está de plantão, se for necessário, para agir imediatamente. Espero que esse vento possa ir para o mar e a chuva diminuir e que nós aqui não precisamos usar dessa força-tarefa. Sobre projetos e sanções, sobre ordem de serviço, ao natural, eu ainda não tive uma reunião com o secretário da Casa Civil, se tiver projetos a encaminhar à Câmara, com certeza eu irei encaminhar, se tiver ordem de serviço no cronograma, nós iremos dar. Nada precipitado, nada combinado, vamos tocar a Prefeitura normalmente, sem querer fazer algo, algum barulho, nada disso. Algo natural e aquilo que tiver, que aparecer e precisar da ação do prefeito, o prefeito Catum, em exercício, irá fazer com a maior tranquilidade. Assim, o prefeito Topaz me deu a liberdade para agir conforme as necessidades do município. O senhor está despachando aí da Prefeitura mesmo? Como é que está essa rotina agora como prefeito em exercício? É, sim, eu estou no gabinete do prefeito, né? Que, claro, não é um jogo, é uma verdade, uma realidade e aí, claro, tem um destaque à frente da Prefeitura, aqueles que nos procuraram irão nos encontrar no gabinete do prefeito tranquilamente. Com certeza. Prefeito em exercício, Roberto Catum, presidente da Câmara de Vereadores. O seu partido, o PSD, é um partido que hoje está ocupando um posicionamento muito importante nas eleições desse ano, fez uma aliança que, eu diria, foi bem cedo, essa aliança foi concretizada com a União Brasil e o que resultou também na assinatura, na ficha do prefeito Topazio, no seu partido, no PSD. Eu imagino que lá atrás, os acordos políticos já tenha sido determinado isso, que o senhor assumisse um período da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, o partido deve ganhar mais espaço dentro do governo municipal? Eu sei que ainda tem um período, né, que ainda existe um pessoal, uma turma que faz parte do governo do Jean Loureiro, que estão aí nessa expectativa da eleição ainda, mas o PSD, ele deve ganhar mais espaço, ganhar mais corpo dentro da Prefeitura Municipal de Florianópolis. O senhor tem conversado isso com o prefeito Topazio? Não, Emanuel, eu acredito que o PSD está bem representado na Prefeitura, como na Câmara de Vereadores, é uma parceria verdadeira. Então, eu acredito que a Prefeitura, o sucesso da Prefeitura é com a equipe que aqui está. Se o prefeito Topazio vir mudar algum setor, claro que ele irá conversar partidamente, ou ele também tem a escolha individual, porque a gente respeita o prefeito Topazio, o momento que ele vive, de poder também querer alterar um setor ou outro. Mas o partido, dentro da Prefeitura, ele é contemplado, nós estamos satisfeitos com a atual gestão, e nós não pensamos nisso no momento, não. Nós pensamos que o governo Topazio dê certo, como o governo Jean deu. Tá certo, então. Vereador Roberto Catumi, prefeito em exercício de Florianópolis. Fazia tempo que eu não vi um vereador, presidente da Câmara de Vereadores, como prefeito em exercício de Florianópolis. O senhor tem noção de quanto tempo faz que um presidente da Câmara não ocupava o cargo de prefeito? Eu assumi a Prefeitura em 2019. Já faz algum tempo. É, eu fui prefeito que o Jean também saiu em viagem e ocupei por 10, 12 dias também a Prefeitura. Depois de mim, eu retorno a Prefeito como presidente da Câmara, que é uma honra para mim, sem dúvida nenhuma. Só para a gente fechar, vereador Catumi, reza a lenda de que existe uma determinação legal que, de repente, pode surgir aí, está sendo pesquisada, da possibilidade do senhor tentar emplacar, de repente, mais um mandato como presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Existe já uma diretriz legal que possa embasar isso? Porque eu sei que, pelo menos, vontade o senhor tem, né? Não, Manuel, a legalidade existe já hoje na lei orgânica do município, há muito tempo atrás. Essa possibilidade, há a decisão do Supremo consolidada, da Carminúcia agora, da ministra Carminúcia. E eu não digo que há essa vontade e a política se constrói. Cada momento se vive. Eu estou vivendo agora um momento de prefeito de Florianópolis e quero pensar somente em administrar minha cidade por esses 10 dias. Ao retornar à Câmara, tudo se conversa, tudo é possível e político. Mas, confesso ao nobre amigo que não estou focado nesse tema agora, quero realmente focar nos 10 dias, à frente da cidade, aonde eu agora estou como prefeito. Tá certo, então. Vereador Roberto Catumi, prefeito em exercício de Florianópolis, muito obrigado aqui pela gentileza, bom trabalho aí para o senhor enquanto prefeito da capital. Eu que agradeço o espaço, sempre as ordens, né? É nossa obrigação quando procurado informar o que está acontecendo a toda a população. Boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde. Vereador Roberto Catumi, presidente da Câmara de Florianópolis e prefeito em exercício, nesse momento, da capital de Santa Catarina. Quando eu falei que fazia tempo, fazia mesmo, o Catumi assumiu em 2019 a Câmara, ainda com o Jean Loureiro, e agora passados 2019, 20, 21, 22, três anos depois, um presidente de Câmara de Vereadores não assumia como prefeito, de fato, da capital de Santa Catarina. Agora, três horas e quarenta e sete minutos, três e quarenta e sete.